Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário CPF F11, como vocês podem aqui estar observando, geralmente esses fundos aqui que terminam ou com FOF ou FF, a gente tem o que? Fundo de fundos, é um fundo aqui da capitania que vem, meus amigos, com a sua cotação bem próximo dos R$70,00, subindo R$0,40 no pregão de hoje, dia 29 de junho. Bem interessante, pois nos últimos 5 dias ele traz aqui uma alta de R$1,45, tem relatório gerencial que ele divulgou para a gente e muito, muito recente, ok? Olha só que legal, já nos últimos 30 dias, além do fundo estar pagando dividendos, inclusive esses dividendos estão evoluindo, ele acumula já uma valorização de R$10,96, uma alta aqui de R$6,90, fora dividendos, ok? Já nos últimos 6 meses temos ainda uma valorização de R$4,45 por cota, R$6,81 por cento, meus amigos, você teve a chance de comprar o fundo abaixo de R$50,00, olha só que abaixo de R$60,00, desculpa, em alguns momentos. E vamos lá, você conhecia esse fundo, você que está chegando por aqui agora, já inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos e claro, não esquece de deixar aquele gostei aqui, ok? É de graça e não paga nada, clica no joinha e já inscreve-se aqui no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários, o meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Vamos lá, que nos últimos 12 meses ainda temos valorização, assim como a grande maioria de fundos imobiliários vieram caindo nos últimos 12 meses, com ele não foi diferente, pois dentro deste fundo a gente tem diversos outros fundos imobiliários. Eu vou mostrar para vocês agora o relatório do fundo, vocês vão conhecer todo o portfólio, quais são os fundos imobiliários que ele investe. É normal o fundo ter essa redução, ok? Bem como se os fundos que estão dentro do portfólio dele reduzem o pagamento de dividendos, ele também vai reduzir, é assim que funciona. Mas fundos dessa qualidade, eles têm o que? Um benefício de diversificação. Investidores iniciantes, você que muitas vezes não quer ter tanta dor de cabeça para estar escolhendo um fundo específico, quer reduzir o medo de errar, ok? Isso é uma oportunidade para fundos de fundos estarem suprindo, meus amigos, essa sua demanda. Veja, fundo imobiliário com potencial de alta de 54,7% e aumenta também os seus dividendos em 12%. O fundo tem um potencial de subir e ainda segue evoluindo dividendos. Qual fundo? CPF F11. Por quê? Grande parte do seu portfólio ainda encontra-se descontado e muitos desses fundos vêm reajustando contratos, consequentemente evoluindo receitas e aumentando dividendos. Consequentemente, ele está fazendo o repasse para os seus cotistas. Olha só, aqui é o relatório gerencial composto por 23 páginas. Temos aqui o CNPJ, ele é um fundo administrado pelo BTG Pactual e gerido pelo Capitania. Possui 0,15 de taxa de administração e 0,75 de taxa de gestão. Valor patrimonial é R$ 79,09, ok? Ou seja, estamos pagando no fundo ainda desconto, ainda está descontado para a gente, viu? E, meus amigos, bem bacana, a gente consegue também observar aqui o patrimônio do fundo. R$ 200 milhões, né? Ele ainda pode subir aqui cerca de R$ 400 milhões. O último rendimento foi no valor de R$ 0,45. Eu vou mostrar atualizado para vocês ali também. Veja que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 6,20, o que está dando um dividend yield de 8,87%. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda e todos os meses pinga na sua conta. Você pode pegar esse dinheiro e já reinvestir comprando novas cotinhas junto ao seu aporte. Isso traz um potencial incrível no longo prazo. Olha só para vocês verem aqui que legal que no dia 9 de junho ele fez aqui o anúncio e já realizou o pagamento no dia 19 de junho também de R$ 0,45, viu? Bem legal, não é? Olha só para vocês verem aqui. Ele traz movimentação. Ele adquiriu R$ 1,6 mil em CRIs. É uma taxa média de IPCA mais 13. Veja que é uma taxa bem elevada. E vendeu R$ 24,1 milhões aqui em CRIs. É uma taxa média de IPCA mais 7. Comprou também fundos imobiliários com destaque a lajes corporativas, que são escritórios e também shopping. E vendeu aqui fundos de renda urbana e também fiagro. Ok? Olha só para vocês verem. Ele teve um resultado de R$ 0,48. Distribuiu R$ 0,45 super normal. Segue ali numa média de R$ 0,52 nos últimos 12 meses, né? E a alocação do seu portfólio, ela está diversificada em R$ 98,5 em fundos imobiliários, R$ 1,1 em CRIs. Segmento aqui que a gente consegue observar. Olha só para vocês visualizarem, meus amigos. A gente tem aqui potencial de upside do fundo. Ele pode evoluir o seu valor patrimonial, que atualmente é R$ 79,00, em 54% da cota de mercado para o valor marcado. Como assim, Lucas? Se os fundos imobiliários que estão dentro dele aqui vão evoluindo o patrimônio, por exemplo, se compra um fundo de shopping, um fundo de galpão logístico, um fundo de laje corporativa, e eles vão sofrendo ali um ajuste na cota potencial, consequentemente, esse valor patrimonial é repassado também para o CPF F11. Ok? Tudo isso aqui é algo que o fundo está projetando. Não quer dizer que irá acontecer. E vamos lá conhecer o portfólio do fundo agora na íntegra. Diretamente aqui, ele vai mostrando para vocês todos os setores que o fundo possui. Beleza? E quando a gente chega, meus amigos, aqui na página 11, página 12, ele tem os CRIs que ele comprou e os CRIs que ele vendeu. Vocês vão descendo. Ele mostra na página 13 o seu portfólio de fundos imobiliários. A carteira fechamento do mês de maio. Temos aqui o COP, HBRH, LASC, GSFI, PACT, GTLG, tem vídeo no canal, BTLG, HSML, o NIL também tem vídeo aqui, o BNDL. Diversos desses, o TEP11, muito em breve, vou soltar para vocês também o vídeo dele aqui no canal. Como vocês podem estar observando, diversos desses a gente já trouxe por aqui, T-R-X-F, SPV-J, beleza? BP, Mousa, a gente tem o Quasaragro ali embaixo, viu? Vários destes aqui, já com vídeo no canal Galg11, com vídeo recente aqui, ok? XP, IN, FATIN, XP, EX, ok? E aqui é o portfólio completinho do fundo. Vamos lá visualizar alguns indicadores aqui através do status investe também. Temos a menor cotação, foi 56, e a maior 76 nos últimos 12 meses. O fundo atualmente é R$69,00. É, sim, um patamar de preço aqui interessante, pois ainda possuímos um desconto de 12%. A cada R$0,88 é possível adquirir o quê? R$1,00 de patrimônio deste fundo, que conta com pouco mais de 10.400 cotistas. Tem uma liquidez também relevante para esse número de cotistas. R$420,00 não é mole, não. A gente tem fundos imobiliários com mais de 100.000 cotistas, e uma liquidez bem aproximada, cerca de R$600,00, por exemplo. A gente traz aqui fundo imobiliário todos os dias no canal. Olha só para vocês verem que ele vai, né, aqui, seguindo uma distribuição de R$0,45, mas quando a gente pega, ó, aqui, 2, 3 meses atrás, a gente tinha dividendo inferior. Olha só para vocês verem, ele estava pagando R$0,60, teve redução, veio para R$0,37, R$0,34, R$0,40 e agora evoluiu já para R$0,45. Ele pode aumentar ainda mais esse dividendo? Pode. Tudo vai depender dos fundos imobiliários que estão dentro do seu portfólio, beleza? O que eu acabei de mostrar para vocês aqui no relatório gerencial. Se esses fundos aumentam o dividendo, ele tem ali uma receita também maior. Consequentemente, ele consegue fazer uma distribuição de dividendos cada vez melhor, viu? Então, seguimos por aqui, né, meus amigos? O vídeo de hoje a gente vai finalizando. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você gostar do nosso conteúdo, não esquece, já clica aí logo, ok? No gostei, inscreva-se no canal, qualquer dúvida, deixe-me logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, um forte abraço, ótima semana e bons investimentos. Até a próxima.